Em nome de Deus e do povo de Nebomoceno, declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Nebomoceno. Vou pedir ao nosso amigo Nivaldo Duque para que faça a chamada. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Adelano de Carvalho, Admilson Alexandre da Silva, Antônio José Alexandre Lima, Francis Garcia Veiga, Júlio César Ezequiel, Linneu Marques Tonelli, Mário César Batista Leandro, Livaldo Duque Rodrigues, Pedro Giovanni Militani, Ronaldo Sebastião Vitor Azarias, Washington, Correia Lima, Neto. Pedir ao nosso secretário Lili para que faça a leitura da ata da 34ª reunião ordinária. Ata da 34ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa. Às 19h do dia 9 do mês de outubro de 2017, no Salão da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Pedro Giovanni Militani, com exceção do vereador Antônio José Alexandre Lima, com falta justificada. Em seguida, o presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a reunião, iniciando-se assim os trabalhos desta 34ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa. Em seguida, fez-se a leitura da ata da 33ª reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na parte do expediente, foram lidas as seguintes correspondências. Ofício do 1º Fórum de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, ofícios número 470, 471, 472, 473, 474, barra 2017, enviados pelo Executivo Municipal. Por iniciativa do vereador Washington Correia Lima Neto, compareceu a esta Casa Legislativa, por convocação, nos termos do artigo 29 do parágrafo único da Lei Orgânica do Município, a senhora Alessandra Carvalho Rage, secretária da Saúde, visando que haja prestações de esclarecimentos acerca do Laboratório Municipal. Tudo o que foi falado encontra-se gravado na íntegra nos arquivos desta Casa e está à disposição dos senhores vereadores. Passando as indicações e requerimentos, após ouvir a Casa, fez uso da palavra o vereador Adelando de Carvalho, que parabenizou o vereador Washington Correia Lima Neto pela comemoração do seu aniversário, rendendo sua homenagem ao vereador, que é um dos prazeres que ele encontra nesta Casa, ao ouvir sua sabedoria, experiência e eficiência. Em resposta, o vereador Washington Correia Lima agradeceu pelas palavras. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Nineu Marques Tonelli, que propôs, através de indicação, que sejam tomadas providências quanto ao entupimento da ponte localizada nas proximidades do Marcos Naime, no Barreiro, justificando que, como foi mostrado em janeiro, há um sério problema que inviabiliza a possibilidade da passagem a pé ou de ônibus pela ponte, fazendo com que os moradores da região fiquem ilhados. Segundo, que haja retirada de um poste na Rua Celina de Castro, na altura do número 35 do bairro Procon, visto que a instalação de postes está impossibilitando com que a moradora da localidade possa entrar com o carro na garagem. Terceiro, que seja instalado um braço de poste na Rua Maria da Conceição Lima, número 5, no bairro da Vila Ester, visto que a localidade encontra-se escuras, propiciando com que o local vire ponto de usuário de drogas. Todas as indicações foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Dando sequência, fez uso da palavra o vereador Mário César Batista Leandro, que propôs envio de moção de agradecimentos ao deputado federal Reginaldo Lopes, em reconhecimento à liberação de recursos para a instalação de uma pista de skate, que propiciará mais uma forma de lazer em nosso município. O vereador ainda pediu o envio de moção de agradecimentos com a associação do vereador Adelano de Carvalho ao deputado estadual Noraldino Júnior, em valorização à atenção disponibilizada ao nosso município na intermediação da obtenção do castramóvel, que permitirá cerca de 200 castrações, gerando grande economia e benefícios à Nepomuceno. Ambas as moções foram aprovadas por unanimidade dos presentes. O vereador Francis Garcia Veiga comentou que conseguiu a liberação de recursos para que haja a perfuração de poço artesiano na comunidade dos Messias, acreditando que haverá uma melhoria na situação da falta de água, que a referida localidade constantemente vem sofrendo. Voltando a palavra ao vereador Mário, pediu que o Executivo Municipal providencie melhorias na sinalização do bairro Vilisméria, mais especificamente na região do Morro da Bomba, citando que presenciou um acidente que ressalta a necessidade de haver maiores atitudes do poder público para oferecer segurança aos pedestres e motoristas que trafegam pela região. O vereador ainda solicitou, através de indicação, que fosse oficiada a Polícia Militar ou Civil de Nepomuceno para que forneça informações quanto aos números de acidentes de trânsito em Nepomuceno, detalhando quais as regiões mais sofrem com a incidência de acidentes, visando com que o Executivo Municipal atue no planejamento de medidas que coíbem e amenizem a situação. Aprovado por unanimidade. O vereador Washington Corrêa Lima Neto solicitou que o ofício enviado pela Polícia Civil fosse repassado para a Delegacia Regional de Polícia, para que detenham o conhecimento da situação e possam tomar providências com a maior celeridade possível. Continuando os trabalhos, foram apresentados os seguintes projetos. Projeto de Lei nº 722, que autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2017, que especifica. Passando a ordem do dia, foram apreciados os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar 176, que dispõe sobre o novo plano de carreira e vencimento dos servidores do serviço autônomo de água e esgoto. O mencionado projeto segue com o pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei Complementar 177, que dispõe sobre a nova organização e estrutura administrativa do serviço autônomo de água e esgoto. O mencionado projeto também segue com o pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei Complementar 178, dispõe sobre o Código Tributário do município de Nepomuceno. Este projeto está com o pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei nº 711, que institui o plano plurianual do município. O projeto também segue com o pedido de tempo nas comissões. Projeto de Lei nº 713, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias. O mencionado projeto está com o pedido de tempo. Projeto de Lei nº 714, que autoriza a contribuição para a Santa Casa de Misericórdia de Nepomuceno e a abertura de crédito especial para o orçamento de 2017. As comissões emitiram pareceres favoráveis, que foram aprovados por unanimidade dos presentes. O vereador Washington Correia Lima Neto afirmou entender que o projeto está imbuído de uma palavra usada equivocadamente, por acreditar que o termo contribuição não encontrará justificativa plausível no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Haja vista que não há previsão de contribuição, devendo haver a substituição da palavra para que haja o respaldo na técnica legislativa. A vereadora Delano de Carvalho comentou que, em reunião com o procurador jurídico e o controlador-geral do município, entendeu-se que é inviável votar o Código Tributário sem haver uma planta genérica de valores. Desta forma, pede informações quanto ao que será feito, citando que corre-se o risco de haver a rejeição do projeto por conta da ausência da planta genérica, ficando praticamente impossível fazer votação sem que haja disponibilização desta planta de valores do IPTU. Voltando ao assunto, o projeto 714, a vereadora de Milson Alexandre da Silva pediu o prolongamento do prazo de votação do projeto por questão contábil, visto que seria produtiva a realização de uma consulta e uma assessoria contábil que emita uma opinião fundamentada acerca da situação, evitando que haja prejuízos ao município e seja tomada a atitude correta. O vereador Oston Correia Lima Neto sugeriu a substituição do termo contribuição pelo termo contrapartida, que se encaixaria de forma mais adequada à situação. O assessor jurídico concluiu que deve haver uma consulta especializada por se tratar de um assunto muito técnico, entendendo que o termo contribuição não é o mais adequado ao projeto. Após suspensão temporária da reunião, ficou definido que haverá um envio de ofício ao Executivo Municipal para que verifique a situação e faça as correções pertinentes para que a votação do projeto seja realizada. O projeto de lei nº 715 dispõe sobre a criação de cargos públicos e vagas para a composição das estruturas administrativas do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais, SISAB Sul, e da Agência de Regulação Intermunicipal do Sul de Minas. O mencionado projeto segue com o pedido de tempo. O projeto de lei nº 716, que dispõe sobre as alterações de diretrizes orçamentárias de 2018, segue com o pedido de tempo. O projeto de lei nº 718, que institui o programa de parcerias público-privadas do município, de acordo com as normas gerais da Lei Federal nº 11.079, de dezembro de 2004, também está com o pedido de tempo. O projeto de lei nº 719, que autoriza o Poder Executivo a implantar a campanha permanente de incentivo à doação de medicamentos no município de Nepomuceno. O vereador Pedro Giovanni Militani realizou a leitura da justificativa, concluindo que o projeto busca incentivar a doação de medicamentos que, muitas vezes, auxiliam o município, citando a questão ambiental, já que, demasiadas vezes, por conta da desinformação, há o descarte dos medicamentos que poderiam estar servindo em prol daqueles que necessitam. As comissões emitiram pareceres favoráveis, foram lidos, colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes. Em seguida, o projeto foi colocado em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O vereador Washington Correia Lima Neto justificou o seu voto, afirmando que deverá haver uma fiscalização rígida e redobrada acerca da questão, devendo haver conhecimento de quem é o doador e maiores detalhes que precisam ser esclarecidos para que o máximo possa ser extraído do projeto. O projeto de lei nº 720, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município para o exercício financeiro de 2018, está com pedido de tempo. O projeto de lei nº 721, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos agentes políticos e servidores públicos, no âmbito do Poder Legislativo Municipal. O assessor jurídico, o doutor Emerson Jader Freitas e Andrade, esclareceu que, em contatos com o Tribunal de Contas de Minas Gerais, concluiu-se que deveria haver apresentação de um projeto específico para abordar a questão, fazendo com que todas as disposições do projeto sejam referentes às diárias, citando que o projeto ainda visa atualizar o tratamento da questão em nossa Casa Legislativa. O presidente Pedro Giovanni Militani reafirmou que os valores das diárias permanecem os mesmos. Desta forma, o projeto visa a normatização das diárias através de uma lei que trata exclusivamente da questão, conforme recomendação dos tribunais. O presidente relembrou que a realização da reunião para tratar da lei orgânica, código de ética e regimento interno será a partir das 14 horas do próximo dia 10 de outubro. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas do dia 10 de outubro. Ordem do dia, projeto de lei 714, barra 2017. Em seguida, convido os senhores vereadores para assinarem a ata. Colocar a ata em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem em conta, levantem e se manifestem. Aprovado. Passar, agora do dia, projeto de lei 714, que foi aprovado os pareceres na última reunião e que ficou pedido de alteração. Foi feita a alteração. Então, já levo o projeto em primeira discussão e votação. Pois não, vereador Órgito? Tem que ter parecer, mesmo que for verbal. Os pareceres foram aprovados. Só que o parecer foi dado a um projeto que não existe mais. E teve uma alteração, não é isso? É. Então, eu vou pedir, então, o parecer verbal da Comissão de Constituição e Redação e Legislação e lembrar que, nos próximos projetos, até para facilitar o trabalho, que a comissão aponte já algum problema, igual aconteceu, a alteração, para que o trabalho possa fluir melhor, que a comissão já aponte, já antes de ser votado do parecer. Eu gostaria de pedir também uma maior atenção do assessor jurídico dessa casa, porque, na verdade, matérias como essa, ele teria que ter dado um parecer. E, pelo que consta, pelo que foi sentido pelos vereadores ontem aqui, a priori, ele postulou pela tramitação do projeto do jeito que estava. Então, vereador Órgito, justamente esse prazo que tem de estudos, muitas vezes o assessor jurídico, a questão dele é de neutralidade, ele dá o parecer dele, ele comenta se é legal o projeto, mas, em algumas situações, os novos vereadores é que têm de ter essa observação também. Eu vou pedir o parecer, então, já verbal, a comissão de Constituição e Legislação. É o vereador Órgito. É o vereador Órgito. É o presidente. Quem mais? Obrigada. E o Júlio César e o Rony. O vereador Órgito. Eu entendo que a alteração realizada caracteriza um novo projeto de lei. Porque não se mudou vírgula. se reparou um processo totalmente incoerente com os ditames da legislação aplicável à espécie, bem como feria, sob maneira, o orçamento público. entendo que esse projeto, ele ainda peca por uma questão que seria a justificativa de como esse dinheiro entrou no orçamento. porque o orçamento, ele vai ter um superávit de 98 mil reais, que não estava previsto no início. é uma verba extraordinária que cai no orçamento. Mas, por outro lado, eu entendo que a finalidade é social, é importante. E eu acredito que essa falha não irá macular de forma, assim, gritante, levando à inconstitucionalidade do projeto. Só fiz essa observação para que futuramente aqueles que pedem urgência em projetos tenham pelo menos o cuidado, o zelo de promoverem peças, projetos de lei pelo menos compatíveis com a realidade. lembrando que eles não estão fazendo isso de graça. São remunerados pelo erário público para prestar um serviço. E esse serviço deve ser de qualidade. Espero que fatos como esse não se repitam, porque põe em risco a população tão necessitada dessas cirurgias, como também cria um precedente para que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais venha a posteriori responsabilizar aqueles que não estão atentos às questões legais e jurídicas tão pertinentes a um projeto de lei. Eu peço maior responsabilidade por parte do Executivo Municipal e que os seus comandados tenham maior seriedade com a coisa pública. Eu opto pela tramitação do projeto, espero que a comissão acompanhe meu voto, deixando consignado esse raciocínio breve na esperança de que no futuro essas coisas não voltem a acontecer. Obrigado, vereador. Vereador Rony, acompanha. Vereador Julio César, acompanha. Então, vou colocar o parecer em votação. Aqueles que forem favoráveis mantêm sentados. Se forem contra, levante e se manifeste. Aprovado. Vou levar em primeira discussão e votação. Projeto de lei 714, barra 2017. Aqueles que forem favoráveis mantêm sentados. Os que forem contra, levantem e se manifeste. Aprovado. Vou justificar meu voto, presidente? Pois não, vereador Adelano. Eu vou justificar meu voto em forma de agradecimento ao doutor Oscar, porque uma desatenção pode custar caro. e ontem, eu não estou fazendo um salvo conduto, não, mas eu deixei realmente de prestar atenção e nós, futuramente, poderíamos ser penalizados se não fosse a astúcia do doutor Oscar. Então, o projeto é importantíssimo, mas mais importante, é igual o doutor falou, é o zelo na confecção. Perfeito, eu queria deixar só isso, conseguir nada e o agradecimento ao doutor Oscar. Perfeito. Bom, presidente. Pois não, vereador Adelano. Estaria que o projeto 714 desse uma extraordinária. Pois não. Já votou, já. Já foi em primeira votação. Então, nada mais afim desse tratado, declaro encerrados os trabalhos e a próxima reunião ordinária será realizada no dia 16 de 10 de 2017. Acordo de ir para a próxima reunião, projeto de lei 701, 703, 715, 716, 717, 718, 719, barra 2017. Projeto de lei complementar número 176, 177, 178, 2017. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti